Oi gente, eu sou a Paula, eu tenho 36 anos, eu moro na Tailândia há 3 anos já Antes de vir pra cá morar, eu já tinha visitado uma vez, já tinha ficado um mês e meio aqui Eu vim pra Tailândia essa segunda vez pra lutar, né? Eu vou fazer Muay Thai no Brasil e aí eu decidi vir pra cá lutar, que é o lugar que nasceu, né? Que eles desenvolveram o Muay Thai Muay é luta, Thai é tailandesa, então é luta daqui da Tailândia Eu tenho uma lesão no joelho que eu preciso operar, então há mais de um ano eu parei de lutar Eu fui convidada pra trabalhar numa academia, então eu ainda moro aqui e vivo isso Então, por isso, eu vou responder algumas perguntinhas pra vocês Não sei se eu vou conseguir ser tão clara e vamos lá Bom, eu vou começar, na verdade, falando oi pra vocês A gente fala oi aqui, usa a palavra sawadhi Mulheres terminam falando ká e homens kap Então eu falaria sawadhi ká Fazendo uai Sawadhi ká, então todo mundo faz uai Homem faz sawadhi kap E pra qualquer sentença que vocês quiserem deixar mais polite, mais educado assim, sabe? Vocês colocam esse ká e o ká no final Por exemplo, se eu for falar obrigado, eu vou falar ká com ká Se eu for falar o que você quer, eu falo alai o quê? Pra ser educado no kão o quê? Vou falar alai, que é o quê? Ká, alai ká Por exemplo, você me pergunta Você quer isso? Quer essa pulseira? Aí eu vou não quero Não vou falar não quero Vou falar não quero E esse ká no final Vou falar maial ká Maia não, ká é alai quero Não quero ká Maial ká Então é um jeito polite E aqui eles prezam muito por hierarquia De você ser muito educado com o outro Principalmente se o outro for uma pessoa mais velha Tipo, na escola, em várias escolas, assim Principalmente os governos Eles vão falar com os professores Eles vão, assim Às vezes eles ajoelham pra falar E nem olham nos olhos do professor Eles chegam todos quando entram na classe Professor, muito respeito com as pessoas mais velhas Não pode, por exemplo, retrucar a pessoa mais velha aqui Então os mais novos Tem essa questão, assim mesmo Primeira pergunta Quais são os costumes mais tradicionais que existem na Tailândia? Eu diria, primeiro é isso Como a gente cumprimenta Ou como a gente agradece A gente sempre faz essa referência Que é o uai Né, então Saori ká A gente faz assim Eu acho que um costume Eu não sei se eu posso falar costume Mas assim, uma coisa que é tradicional Dele é a comida Os tailandeses Primeiro que assim Tem muita comida aqui Né, então Eles tem variações de pratos Então Um cardápio deles é gigante Você pode comer todo dia uma comida diferente Mas é o jeito que eles comem Comida parece que é uma coisa muito importante Eles sempre se reúnem Normalmente eles sentam no chão Assim, pra comer Muito arroz Base de arroz e noodle E com algumas misturas Então muito frango Ou porco Com curry Ou com alguns outros temperos Todas as comidas deles Assim, tem tipo Muito sal, pimenta Doce E ao mesmo tempo azeda Tudo muito misturado Muito rico E aí eu acho que Esse fato de sentar Todo mundo junto E comer junto De verdade Não é comer e assistir em TV Ou ao mesmo tempo Um come ali Num horário Outro come ali Não Esse negócio de Todo mundo comer junto Inclusive cada um tem Seu pote com arroz E vários potinhos Com as misturas Que daí eles vão pegando E colocando de pouquinho em pouquinho Assim, né Cada um faz o seu prato E vai Não Fica todas as misturas no meio Cada um tem o seu Seu pratinho, né Seu bol Com arroz E eles vão colocando Um pouquinho E comendo Depois põe mais um pouquinho E comendo Dividindo mesmo Essa comida E dividindo esse tempo Tão precioso Que é o da refeição E eles toda hora Assim, sabe Comida é uma coisa Que eles não Não regulam Assim Se você tá passando Na rua E a família Tá comendo Te vê Te chama E faz questão Que você sente Com eles E como Comar junto Também Então É um jeito De eles dividirem Esse momento Eu acho isso Muito bonito Outro costume Assim Que pra brasileiro Não é muito comum É que qualquer lugar Que eles entram Eles tiram o sapato Então Farmácia Muita farmácia Assim, você vê Se tem que tirar o sapato Pra entrar Alguns restaurantes Não Em alguns lugares Que aceita Mas assim Estrangeiros Também não Mas normalmente Em casa Não entra De jeito nenhum Por isso Que também Tem essas manias De sentar no chão Pra comer todo mundo Junto Eles põem Uma tela Assim, uma canga Sei lá Como falar isso agora E eles sentam No chão Reunidos E comem Porque tipo O chão é limpo Ninguém traz Tipo Com os sapatos A sujeira Pra dentro De casa Entendeu Outro costume Que eu acho Muito interessante Aqui É que todo mundo Tem moto O trânsito É totalmente Diferente de São Paulo Mas tem bastante trânsito Em Bangkok É a capital Assim Que é uma cidade Tão grande Como São Paulo Tem muito trânsito Mas aqui principalmente Todo mundo Dirige moto Tem um trânsito Meio louco Mas não é violento Aqui eu não vejo Violência também Tem Mas não é tanto Que nem aí No Brasil E aí todo mundo Dirige moto Criança Velho Mulher Homem Não tem essa distinção Sabe Quando você já tem Uns 10 anos Você já pode pegar Uma motinho E ir até a farmácia E até o O 7-Eleven Que é uma loja De conveniência Que tem a cada 100 metros Que fica aberto 24 horas Aí você vai Volta De boa Então todo mundo tem moto Inclusive assim Pra ir até a esquina Ou até do outro lado da rua Eles abrem a porta de casa Sentam na moto Vai do outro lado da rua Pega alguma coisa Que tem que fazer Por exemplo A gente usa as máquinas de lavar Que tem por aí Que tem em umas lojas Então leva a coisa Para Põe na máquina de lavar Põe o dinheiro Senta na moto de novo E travessa a rua Isso é uma coisa Que eu acho engraçada Que tem aqui Algumas curiosidades Também assim De Costumis mais tradicionais Agora sim Eu não consigo pensar Mas eles tem Um outro calendário Que não é igual ao nosso A gente está em 2019 No Brasil Eles estão em 2562 Porque eles não contam Como o nascimento de Cristo Quando se zerou E começou a contagem Do calendário ocidental E aí eles também Tem outros festivais aqui Por exemplo O ano novo deles No nosso calendário Cai dia 13 de abril E é uma comemoração Demais Que é uma comemoração De guerra de água No meio da rua Vai todo mundo pra rua E fica o dia inteiro Jogando água pra cima E aí tem umas perguntas Aqui como é o Festival Das Lanternas Então eu já começo Falando Isso Que o ano novo Aqui é um ano novo Festivo Assim Todo mundo vai pra rua E fica todo mundo Brincando de água Agora Sobre o Festival Das Lanternas Eu moro em Phuket Que é uma ilha No sul da Tailândia Aqui tem As lanternas Tem Mas o melhor lugar Pra participar Do Festival das Lanternas É numa cidade Chamada Changmai Que eu tive lá Acho que uns 5 anos atrás 4 anos atrás Que nada mais é Que as pessoas Pegam a lanterna As pessoas Até indicam Fazer todo mundo Na mesma hora Mas na verdade Ficam dias Acontecendo isso Acende a lanterna Faz desejo Pedido Pra levar Esses pedidos E essa proteção Lá pro céu No mesmo dia Que é num calendário Lunar Então na décima Primeira vez Que a lua Fica cheia Eles comemoram O Ipem Que é das lanternas E o Loicatron Festival O Loicatron É a mesma coisa Só que a gente Não joga lanterna A gente acende Uma vela E coloca no mar Ou no lago Pra levar Esses pedidos Esses pedidos De proteção Boas coisas Pra acontecer E aqui Onde eu moro Acontece mais O Loicatron Festival Loi Significa colocar Pra flutuar Craton Significa Esse Esse Enfeite Com velas E flores Que eles fazem Pra dar Pra deusa dos mares Assim Pra deusa das águas E que daí Acontece Quando tá acabando Mesmo Já acabou A temporada de chuva E os rios Tão altos A maré tá alta E aí assim A gente pede Bons fluidos Pras próximas temporadas Nossa Tem uma pergunta aqui Que é Os elefantes São respeitados? Aí Olha Vou te falar Que eu sou uma estrangeira Que moro aqui Não sei falar a língua deles Direito É uma língua muito difícil Então tem muita coisa Que eu não entendo Então às vezes Tá acontecendo alguma coisa De política Eu não consigo acompanhar Porque eu não consigo entender O que os jornais falam Eu não consigo ler É outro jeito Que eles escrevem Inclusive Né Então eu consigo ter Assunto bem raso Só pra conversar E dentro Das palavras Do vocabulário Da luta Aí eu consigo Me expressar Aqui no meu trabalho Mas na rua Assim é muito difícil Então Essa relação Com os elefantes Mesmo A que eu consigo enxergar No meio da rua É só uma Questão de exploração O elefante até pode Ser muito importante Dentro da religião budista Que a maioria Dos caras aqui São budistas Mas Eu não vejo esse respeito Porque eles usam muito O elefante Pra ganhar dinheiro Como isso Né Passeio com o elefante O turismo vem Que ela Ah Quero alimentar elefante Então alguém Tá cobrando dinheiro E deixando os elefantes Acorrendados lá O dia inteiro Sabe Ou bate no elefante Pra ele ficar mais dócil E aí alguém poder Montar neles E cavalgar Não pode falar Essa palavra Cavagar com elefante Né Eu não sei se Faz sentido Mas pra Andar de elefante No meio das trilhas E coisa e tal E a gente percebe Aqui que muitos Eles não estão felizes Que eles são presos E prisioneiros E escravos Pra algumas pessoas Fazerem dinheiro Em cima deles Então Pode ser que eles Tenham respeito Mas os elefantes Que eu vejo aí Por aí na rua São elefantes Que são usados Pra ganhar dinheiro Então eles são Muito explorados O que é mais gostoso De comer aqui Eu já falei Que a comida aqui É uma coisa super importante E que tem vários Tipos de comida Eu gosto muito De comer os curries Né Tem um que chama Pinan curry Tem um que chama Massaman curry Normalmente Ou com carne de porco E frango Porque vaca Sem bife Eles não tem aqui Porque eles não tem pasto Então é difícil fazer Ter boi Pra depois Ir pro abate Virar uma carne Boa pra comer E assim também Eles também não tem Tanto leite É mais leite de soja E queijo Assim Eles não tem um queijo Barato como é no Brasil É porque eles não tem Como produzir o leite Pra fazer o queijo Enfim Então Eu gosto Desse salgado De comer esses curries Mas eles tem Outra coisa que eu gosto Muito É muito base de arroz Então tem um arroz branco Né E aí tem um arroz soltinho Branco Que não é igual Para o arroz brasileiro É mais parecido Com o arroz japonês Assim Que eles chamam de Cal Cal é arroz Aí o arroz branco Cal 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 é arroz E cal É branco Então cal cal É arroz branco E aí eles tem O suai Suai é tipo bonito Que é ele soltinho E tem o stick rice Que ele vem todo aglomeradinho Assim ó Você vai comendo Com a mão E eu gosto Desse stick rice E aí tem vários lugares Que é uma comida Meio de isan Assim Que é meio do nordeste Da Tailândia Que eles comem Stick rice Com Como se fosse um jorrasco De frango E papaya salad Que é um Sontang Que é uma salada Com Tipo manga verde Não Com mamão verde E tudo assim Bem apimentado Aí eles perguntam Quanto apimentado Você quer que é muito apimentado A comida deles aqui Eu falo um pouquinho Que também é uma coisa Que eu gosto muito de comer Então é stick rice Frango com salada De papaya Mas provavelmente Se vocês derem Google A primeira comida Que vai aparecer É um noodle Chamado patai Que é um macarrãozinho Assim Que tem um tempero Típico E aí também vai ter Vegetais A carne O frango Ou seafood Então camarão Lula Uma coisa muito comum Aqui Também E amendoim Assim Muitas comidas Ele também vem acompanhando De amendoim Agora de sobremesa Eles tem bastante coisa Também Uma sobremesa Típica daqui Que pra quem vier Eu falo Tem que comer É o Calnial mamuan Que é cal Lembra que é cal? Arroz Nial É o stick rice Então calnial É esse arroz aglutinado Mamuan É manga Então é o que eles chamam De mango stick rice Que é o arroz Com manga E um leite de coco Com leite condensado Parece que não faz sentido Mas fica muito gostoso E eles também fazem aqui Uma coisa que é uma panqueca De banana Que é muito gostoso Eu gosto De umas bolinhas De batata doce Que eles fazem Que não é igual Bolinho de chuva Mas pra vocês terem uma ideia Que eu acho bem legal Muita sobremesa Que envolve coco Banana Açúcar Que fica Que é bem típico daqui mesmo Deixa eu pensar mais Eles tem um Bolo normal Brownie Donuts Em qualquer lugar Que tipo de brincadeira As crianças mais brincam Vamos lá As crianças aqui Como Acho que o mundo inteiro Tem o Tem tipo O seu celular Então elas brincam muito De joguinho online No celular Elas também Jogam muito futebol Adoram jogar futebol Direto assim Às vezes elas pegam Uma garrafa de água Vamos supor Essa aqui Mas menor Aquela pequenininha Sabe Até aqui assim E elas ficam fazendo Brincando de Jogar assim E quando cai Em pé Ganha O que mais Que eles gostam de jogar É isso Qual a influência Do budismo Na vida das pessoas Bom A Tailândia Ela é Basicamente budista Grande parte Da população É budista Só que eu moro No sul Como eu falei Anteriormente E no sul Tem muito muçulmano Também Então a Tailândia Tem sim Outras religiões Mesmo Que em menor Quantidade E onde eu moro Tem bastante muçulmano Também Né Então A gente vê um pouquinho De cada coisa Por exemplo Eu falei que é muito comum A gente comer aqui Frango Porco Seafood Né Que é frutos do mar Mas os muçulmanos Por exemplo Pela religião Não pode comer porco Então é muito comum Assim Nos restaurantes Na rua Tá falando Tá indicado Que é ou um restaurante Muçulmano Ou um restaurante Que não tem nada De porco Então você pode Entrar e comer Livremente Mas assim Quem é budista Segue os preceitos budistas Quem é muçulmano Segue muito humano Então o que que tem Aqui nos muçulmanos Por exemplo Quando eles fazem O ramadã Que é ficar aquele mês 40 dias Sem comer Eles ficam Os 40 dias Comendo só No horário que tem que comer E tudo mais Eles vão lá Rezam Rezam Vão Tem aqui As mesquitas Tem É a mesma coisa Com os budistas Os budistas Tem os rituais deles Tem as crenças deles E eles vão obedecer Porque eles são bem religiosos Então pra começar Todas as casas de budistas Tem um altarzinho Tem um altar Porque eles acreditam em espíritos E acreditam que os espíritos Vão proteger a casa Se você Tivesse altar E doar Deixar oferecer as coisas Para os espíritos da casa E rezar para os espíritos da casa Vai proteger E vai fazer um ambiente melhor Para você e para a sua família Então sempre que vocês virem Uma casa com um altarzinho Lá do lado É porque é uma casa de budista Então essas coisas influenciam Ir ao templo No aniversário das pessoas Que são budistas Por exemplo Elas têm mais costume De ir ao templo Ir lá rizar Ir lá falar com os pais Falar obrigado Para os pais Pela vida que tem Aí tem esses outros festivais Assim O Loikathrong O Wipen Que é das lanternas Que vocês me perguntaram Que são festivais budistas E tem alguns outros aqui também Tem um por exemplo O festival vegetariano Que acontece em Pukê Que se vocês tiverem curiosidades Pode dar um google Que esse eu vou caralho Que é bem interessante Mas Prefiro que vocês vejam Por vocês mesmo Bom gente Espero que vocês tenham gostado Qualquer uma outra questão Que vocês precisarem Eu vou tentar responder Podem me perguntar E eu acho que é isso Muito obrigada Como que é obrigado mesmo Kokunká Kokunká